Búsicas, enfim, desconhecidas, mas com uma cara bacana E conquistou todo mundo e trouxe uma leva de seguidoras, né? Depois de Marisa Monte, gente atrás, imitando mesmo, realmente, gente dela cantar A formação da Marisa é erudita, mas acho que ela usa muito e faz o que ela quer, assim E eu acho que é isso que eu tenho de barata, né? Cada interpretação ser uma Essa aqui, nessa interpretação, interpretação, eu acho que eu falo muito depressa Mas você está lá atrás lendo agora Nessa interpretação, o que eu acredito que aconteça é uma coisa de nasalidade também É uma articulação pastosa também, eu sei que é interessante Tinha mais uma outra música que eu achava que era bem Deixe-me ir, precisa, não, estava a ser bêbada da música E, enfim, vou ver se é possível Eu já cantava nos anos 80 Bem que se quis Depois de tudo ainda ser feliz Mas já não há caminhos pra voltar E o que que a vida fez na nossa vida O que que a gente não faz Por amor Quase virou, quase morou a fafa Por amor Não, por amor Por amor Mas tanto faz Não me esqueci de te esquecer O teu desejo O melhor prazer E o meu destino é querer sempre mais A minha estrada corre no céu ao mar Agora vem pra perto Agora vem pra perto Vem Vem de pressa Vem sem fim Dentro de mim Que eu quero sentir o seu mundo do céu Sobre o meu Vem, meu amor Vem pra mim Me abraça devagar E beija E faz Esquecer Eu vou Eu vou Eu era Eu era Eu era Eu era Eu era Vem que se quis